Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Pessoal, nossa atividade de hoje vai valer como o AD, a nossa atividade diversificada para esse quarto de mestre. É uma atividade bem simples e que ajuda a fazer revisão dos conteúdos, seja aqui na disciplina de práticas laboratoriais ou seja em qualquer disciplina que você esteja estudando. Então, o que eu vou ensiná-los e instruí-los a fazer é um mapa conceitual. Então, como é que você vai fazer? O mapa conceitual que você vai montar é relacionado à aula prática da semana passada. Portanto, hoje é dia 28 de setembro. Então, o mapa conceitual que você vai montar é em relação à aula do dia 21 de setembro. E o que é um mapa conceitual? O mapa conceitual é você colocar numa folha, você colocar no papel, ideias, informações a respeito de um determinado assunto. Você não vai escrever um texto, você não vai escrever parágrafos a respeito desse assunto. Você vai colocar ideias e você pode usar a sua criatividade para montar essas ideias. Por exemplo, não é a ideia que eu vou mostrar aqui agora, passar para vocês, não é relacionada à prática laboratorial, mas é um assunto, um tema que todos já tiveram contato ou já viram alguma vez na vida. Por exemplo, o tema futebol. Então, esse é o tema central da ideia que eu vou passar para vocês. Então, como é que eu posso montar um mapa conceitual, um mapa de ideias? Então, eu coloquei aqui no centro do meu papel, futebol. Como é que eu posso montar um mapa conceitual? Então, como eu disse para você, use a sua criatividade, pode usar lápis de cor, canetinha, pode usar recortes de jornal, de revista, do que você tiver e puder fazer para que a sua criatividade seja trabalhada. Então, quais ideias nós podemos relacionar aqui no futebol? Então, eu posso fazer assim, eu puxei uma setinha aqui e posso escrever. dois times disputam uma partida, certo? Então, é uma das ideias. Outra ideia relacionada ao futebol. Vence quem faz mais gols. Certo? Ó, coloquei aqui, ó, vence quem faz mais gols. E percebam que eu não escrevi a palavra mais, eu usei o símbolo, né? Vence quem faz mais gols. É... O que nós podemos escrever aqui? Futebol. É... Quais outras ideias? Nós podemos colocar aqui, Copa do Mundo. Copa do Mundo não é algo relacionado ao futebol? Copa do Mundo, né? Então, eu coloquei aqui, Copa do Mundo. E aí, em volta dessas palavras que eu coloquei, eu posso fazer o quê? Fazer nuvenzinhas ou quadradinhas, ó. Certo? Olha lá, fiz mais detalhes. E olha só que legal. Da ideia, Copa do Mundo, eu posso fazer uma outra ideia. Então, olha só, vou puxar aqui com vermelho também. Ó, da ideia aqui de Copa do Mundo, eu posso puxar uma outra ideia, ó. O Brasil ganhou quantas Copas do Mundo? Cinco, né? Então, Brasil, Penta, Campeão. Posso escrever isso. Brasil, Penta, Campeão. Então, olha só, é uma outra informação que eu puxei ali de Copa do Mundo. Outra ideia que pode surgir aqui do futebol, né? Você pode ter, por exemplo, colocar aqui um time de futebol que você torce. Ou, maior goleada histórica que a seleção brasileira sofreu. Você pode recordar, você pode escrever aqui, 7 a 1, né? Foi a maior goleada que o Brasil sofreu em Copas do Mundo. Então, essa é uma ideia também aqui do tema central que é futebol. O exemplo que eu dei, né? Então, aqui no exemplo que eu dei, né? Do futebol, você pode fazer ideias, puxando ideias, né? Que vem à sua cabeça. Por exemplo, no mundo, qual é a entidade que organiza os campeonatos e que elabora as leis, né? Então, é a FIFA. Então, no mundo, é a FIFA. Então, eu escrevi aqui, FIFA, certo? E vou destacar FIFA, né? Olha só, está aqui a FIFA. Mas, no Brasil, quem é o órgão responsável pelo futebol? No Brasil, o órgão responsável pelo futebol é a CBF. Então, eu puxei uma flechinha aqui de FIFA e vou escrever. No Brasil, é a CBF, a responsável pelas partidas e pelos campeonatos. Nós podemos ter os campos de futebol, né? Com gramado sintético ou gramado natural. Então, aqui no Brasil, nós já temos estágio com gramado sintético ou natural. Então, gramado natural ou sintético. Então, olha só. Deixa eu mostrar agora para vocês como é que ficou. Então, você vai usar a sua criatividade em relação ao assunto, então, mais uma vez, da semana passada que você fez a prática, da aula da semana do dia 21. Então, olha só. Esse foi um mapa conceitual que eu criei aqui agora, com a palavrinha central futebol, né? Então, um exemplo para você. Então, em relação à atividade prática que você fez na semana passada, você vai escrever o tema da aula aqui no centro. E quais são as ideias relacionadas a essa atividade prática, né? Então, quais ideias você pode relacionar? Então, você pode sair com ideias do centro ou você pode escrever ideias a partir de uma ideia que você já escreveu. Então, isso é um mapa mental ou um mapa conceitual. Nós vamos escrevendo ideias em relação aos assuntos que nós já temos anotados. Então, nós vamos partir, você vai partir no tema central, que é o assunto da aula do dia 21. E aí, a partir deste assunto, você vai escrevendo, pontuando, né? Ideias relacionadas àquele assunto. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade diversificada nesse trimestre. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar lá no meu Skype. que vai estar escrito ali também nas orientações da atividade. Podem mandar qualquer dúvida. Vou deixar outros exemplos de mapas conceituais para que vocês possam se basear. Tá bom, galera? Então, um grande abraço para vocês e até semana que vem. Abraço! E aí? Amém.